É isso aí, rapaziada, eu vim trazer mais uma dica aqui de FIFA pra vocês, dessa vez, novamente daquele jeitão Squad Battles, só que hoje, rapaziada, é uma parada diferenciada, tá ligado? Bom, rapaziada, desde quando eu comecei a jogar Squad Battles, eu sempre joguei no modo lendário E agora tem muita gente que tá conseguindo jogar no modo Ultimate, então tá muito difícil pegar a Top 100 jogando no lendário Dá pra pegar? Dá pra pegar, só que é muito, muito, muito difícil jogando no lendário, tá ligado? Você vai precisar, você vai precisar sempre tá fazendo 5 gols, sempre tá fazendo a manhãzinha dos canteios lá que eu passei pra vocês E o mais importante, não tomando gols, rapaziada, só que, velho, de uns tempos pra cá, na verdade, depois da última autorização Eu notei que o Squad Battles no modo lendário tá muito ladrão, mano, eu não consigo jogar uma partida sem tomar gol É muito raro eu jogar uma partida, por mais que eu jogue com o time mais fraco, é muito difícil eu não tomar gol E por causa disso eu comecei a jogar no modo Ultimate, só que, mano, todo mundo sabe que o modo Ultimate é muito difícil Todos os jogadores ficam 99, fica absurdo jogar no modo Ultimate, os cara te atropela, os cara faz gols absurdos, os cara faz... Mano, você não consegue fazer quase nada, então você tem que jogar com muita sabedoria, você tem que jogar com muita calma Porque o modo Ultimate, mano, ele te pune Então, se tem alguns jogos que ficam bugadinhos por causa que a EA faz o que você não quer ganhar Veja lá jogando no modo Ultimate com a EA contra você, mano Então você já para pra pensar a desgrama que era jogar no modo Ultimate Eu comecei a jogar no modo Ultimate, eu ganhava algumas partidas, perdia outra, ganhava, perdia, ganhava, perdia Às vezes eu conseguia fazer 5 gols, às vezes não Mas mesmo assim, tipo, fazendo 4 gols e tomando 1, eu já conseguia tirar uma pontuação bem legal no Ultimate E teve uma vez que eu perdi 6 partidas e mesmo assim eu consegui ficar no top 100 jogando no modo Ultimate Eu consegui encontrar uma forma de jogar no modo Ultimate que tá servindo pra mim e eu quero passar isso pra vocês Quem sabe com vocês funciona também, demorou? Então, vamos lá, rapaziada Bom, rapaziada, esse foi o adversário que eu peguei nessa partida Mas o adversário e os jogadores não fazem tanta diferença porque todos ficam 99, tá ligado? Então se você pegar esse time, ou um time de Icon, ou um time de Bronze, vai ser tudo a mesma coisa porque todo mundo vai ficar 99 O que muda ali é a formação E às vezes quando o time tem menos entrosamento, aí sim ele dá uma diferença e você pode jogar melhor ou pior E aí, mano, quando eu entro na partida eu já troco a formação, coloco uma 3, 4, 2, 1 Esse formato de casinha aí, bem peculiar Eu acabo colocando essa formação e eu vou explicar pra vocês o porquê, mano Eu acabo colocando também ali, instrução dos jogadores Mas é uma parada que é bem estranha assim É que parece que os jogadores não respondem tão bem quando você tá jogando offline No online funciona muito bem e me ajuda muito essas instruções Só que quando eu jogo no offline é impressionante o quanto isso não funciona tanto quanto online, tá ligado? Mas eu acabo colocando mais por costume E aí, rapaziada, eu coloco nessa formação pro time ficar todo ofensivo, ficar muito, muito ofensivo E fazendo isso, mano, você vai pressionar muito a máquina lá na frente Só que o problema é que atrás você vai precisar resolver Você precisa se garantir lá atrás Porque, mano, a máquina, ela vai te derrubar Ela vai te atropelar Ela vai fazer gol bugado Ela vai fazer tudo pra te destruir, tá ligado? Porque esse modo é impressionante o tanto que é ruim Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que eu botei um lance do William, mano Ele foi proteger a bola e o cara já pegou ali, mano Destruiu geral ali o William O bicho não viu, ficou sem pai, sem mãe E aí, eu fiz o gol com o Alexandro E todos os jogadores, né, do time Eles ficaram lá atrás Então eu fiquei tocando bola pra poder chamar os caras Só que o problema de você fazer isso, rapaziada É que, mano, como você está com três jogadores lá atrás Se eles subirem em velocidade com vários jogadores O risco de você tomar o gol é muito grande, mano Porque eles vão ir, né, com tudo E se você tiver só três caras e você não conseguir defender Vai ser muito difícil, tá ligado? Então jogar com três, né, zagueiros é muito ruim também Pelo fato de você tomar muitas bolas pelos lados, tá ligado? Você tomar gols pelos cantos E aí um golzinho com o Gabriel Jesus de manha, né Manha não, né, mano Mas, né, uma formazinha ali Que eu aprendi tem pouco tempo Os caras estavam fazendo em mim Eu falei, quer saber, eu vou fazer também, tá ligado? Aí eu acabo fazendo no online e na máquina também E aí, mano, vocês podem ver que Olha só, eles fizeram uma jogada pelo lado Tocaram, tocaram, chutou Consegui bloquear Só que a bola ainda sobrou pra máquina Como eu falei pra vocês, mano Elas vão fazer de tudo Vão fazer gol bugadinho Vão fazer gol de tudo quanto é jeito em você Então vocês precisam tomar muito cuidado Nessa hora, tá ligado? Então vocês tem que também manter a calma Porque realmente, mano, você jogar seus caras todos lá pra frente Ficar só com três atrás É realmente muito, muito difícil, tá ligado? E aí mudou o segundo tempo, né? Eu tirei os jogadores que cansam mais rápido E aí eu botei alguns jogadores também rápidos e bons ali Pra poder me ajudar Logo após, né, essa virada de segundo tempo, né Essa virada de primeiro tempo Eles fizeram uma jogada pelo lado Novamente, duas jogadas pelo lado E aí eles conseguiram fazer Mais um gol aí, mano Nessa hora aí eu meio que fiquei Tava de boa Mas nessa hora aí eu fiquei mais acordado Fiquei mais ligado Porque eu poderia tomar a virada A qualquer momento Isso já aconteceu em outros momentos Eu jogando Squad Battles E eu acabei tomando a virada E aí eu fiz tudo de errado Que eu poderia fazer, tá ligado? Eu poderia ter marcado Eu poderia ter feito o combate do cara E teve evitado esse gol Só que eu, tipo, sei lá, mano Eu acabei pensando no negócio completamente diferente Fui tentar adivinhar o que a Magna ia fazer E acabei me enrolando ali E aí eu consegui fazer o gol logo em seguida, né Um gol muito importante com o Origi Nessa cartinha dele aí Que é inegociável Que eu ganhei no Melhoria Ouro E ele me ajuda demais Ele tem bastante partidas no meu clube já E eu gosto muito de usar ele Ele sempre entra no segundo tempo E eu gosto demais de usar o Origi, mano E, rapaziada, uma parada que é muito importante, cara Né, em relação a você jogar no modo Ultimate É que eu falei pra vocês, mano Vocês precisam ter muita paciência Se vocês quiserem testar essa formação Vocês podem ver Olha esse gol do Origi Mano, os caras vêm todo pro meio da área Pro miolo da área E eu consegui achar ele lá Então a máquina, ela vai abrir muito espaço Então é o ideal Olha só, mano Né, como eu falei pra vocês, velho Tem vez que a EA Ela tá completamente contra você, tá ligado? Então vocês podem ver O Courtois, ele poderia ter espalmado essa bola pro lado Pô, mas não, mano Ele foi espalmar pra onde tava o jogador do cara Foi certinho pro jogador do cara, tá ligado? E isso do cara não Da máquina, né Mas às vezes acontece também no próprio online Na verdade é onde mais acontece Então acaba que Esse tipo de coisa acaba estressando Então por isso que você precisa ficar Né, muito, muito, muito calmo ali E eu tive a frieza de fazer esse gol aí Com o Origi Consegui achar um passo maravilhoso E todo mundo veio de novo E ele saiu sozinho lá na ponta Então essa formação, rapaziada É tipo uma 4-3-3, tá ligado? Mas uma 4-3-3 Com os laterais lá na frente Os laterais lá em cima Então Acaba que Essa formação é difícil Né, um pouco De jogar no começo Mas depois quando você se acostuma Fica de boa até Então O jogo ficou 5x4 Então um 5x4 assim Que quase Virou um 5x5 ali Mas no modo ultimate, rapaziada O mais importante É que você faça os 5 gols E tente tomar o menos gol possível Se você fizer 5 E tomar 4 Ok, tá beleza Agora no modo lendário É que é diferente, tá ligado? No modo lendário Se você faz 5 E toma 4 Você vai pegar uma pontuação Muito ruim Então no caso Por isso que eu acabei Começando a jogar no modo ultimate E tentei mudar de formação Tentei me adaptar Ao modo ultimate E aprender a jogar Pra eu me conseguir Me manter no top 100 Então rapaziada Essa formação Vocês precisam saber Vocês vão tomar Muitos contra-ataques Eles vão atacar bastante Pelos lados do campo Independente da formação Eles vão jogar Na 4-1-2-1-2 Vão jogar em Várias formações Se eles tiverem Formações com pontas Piorou ainda Então vocês vão precisar Lidar com isso E também vocês vão precisar Ter muita calma Então essa formação Que eu tô usando Tô usando a tática Personalizada Contra-ataque Os jogadores voltarem Bastante Ficarem mais compactados Ali E as instruções É essas aí Como eu falei pra vocês Não funciona tanto Comigo no offline Mas online Funciona bastante Quando eu tô perdendo Eu costumo usar essa formação Pra poder lançar Todo mundo pra frente E tentar virar o jogo Tentar empatar o jogo Enfim rapaziada É isso aí que eu tô fazendo Se vocês quiserem testar também É uma formação Muito ofensiva Você sempre vai ter opções Ao no ataque Mas também na hora de defender Vocês vão precisar Ter bastante calma E não vá Dando bot Atrás de bot Dando bot Atrás de bot Tente o máximo possível Cercar E tente o máximo possível Também cozinhar o galo Tá ligado? E no primeiro tempo Se vocês conseguirem abrir 1, 2 a 0 Tentem não tomar gol Porque quando for pro segundo tempo A máquina vai se abrir E vai ter mais espaço Pra você conseguir fazer os gols E aí você fazendo mais gols Que a máquina Você conseguindo fazer os 5 gols Você vai conseguir ter Bastante pontos aí E você vai conseguir Chegar no top 100 aí Com certeza Nessa partida Eu tirei 2.900 pontos 2.900 pontos É impossível Você conseguir fazer Em modo lendário Por mais que você jogue Com o time mais forte E da atualização E que você faça os 5 gols Não toma nenhum Faça os escanteios E tenha as estatísticas melhores Do que a máquina A mesma assim Você não vai conseguir No 2.900 Então se vocês quiserem Aderir aí ao modo ultimate Se vocês estiverem perdendo Bastante Eu aconselho Que treinem o modo ultimate Em outro modo aí Do ultimate team Pra vocês pegarem as mãos É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se curtiu Clique em gostei aqui embaixo Compartilha pra todos os seus amigos E é isso aí mano Saçam total Forte abraço Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí